É que os foguetes aceleram, tem cavaz aqui do Cate Tenera Na garupa mais donzela, chave de quebra queima numa vela Localizada Ilha Bela, GPS deu falha na favela Hoje o Sovela de Impera, sou doutor Fera e ela dona Bela Que o rolê de Porsche amarela, cordão de ouro que 3kg pesa Toma esse soco na testa, Deus me proteja do olhar que me seca Toma esse soco na testa, Deus me proteja do olhar que me seca É o RD, então pega Meta, muda de vida, então menos vigia Que o maluqueiro favelado vai passar visão Entrei pra Codizila, mudei a minha vida Eu nunca vi Deus deixar o justo me indigar o calma Meta, muda de vida, então menos vigia Que o maluqueiro favelado vai passar visão Entrei pra Codizila, mudei a minha vida Eu nunca vi Deus deixar o justo me indigar o calma Eu nunca vi, não, 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 não É o RD, pega a visão É o RD, eu nunca vi Deus deixar o justo me indigar o pão Sou doutor fera, e ela é dona bela Bolê de poxa amarela Cordão de ouro que 3 quilos pesa Tome esse soco na testa Deus me proteja do olhar que me seca Tome esse soco na testa Deus me proteja do olhar que me seca Ah É o RD, então pega Meta, muda de vida Então é na vigia Que o maluqueiro favelado vai passar visão Entrei pra condizila Mudei a minha vida Eu nunca vi Deus deixar o justo me indigar o pão Meta, muda de vida Então é na vigia Que o maluqueiro favelado vai passar visão Entrei pra condizila Mudei a minha vida Eu nunca vi Deus deixar o justo me indigar o pão Eu nunca vi Deus deixar o justo me indigar o pão Eu nunca vi, não, 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 não É o R&D, pega a visão Pega a visão